A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não vai, não vai, não vai. ah não tem um tem um tem um tem um e aí meu mano você tá acertado aí só olhadinho só olhadinho ou será que não vou ver escolhe uma caixa aí escolha uma caixa escolha uma caixa oi eu vou fazer ó eu não tinha olha aí ó ó Quase 3 gols Olha essa aqui Essa aqui vale 51 centavos Ela é linda de mim Chegou um aliadinho Então seja minha Já chegou dando sorte Você é louco Eu roubei o anexo da vizinha Tem que ficar na sala Tem que ficar na sala O que é que é que é que é O que é que é que é que é Tá indo Nossa senhora Meu Deus Pôdei, criança Esse vai pra tu Ah Ah, o cara me choca Tomando puta Ai, foquizinho Quero ver ela Toma ai Rui, ruim Um centavo de gold Tá Um centavo de gold Essa P350 aqui Que eu ganhei Essa senhora Nem laguei Eu que tô lá É puta Não, olha meu pingue Tá Treze de pouco Esqueça Vai tá estourado Ai, ai, ai Caralho 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 Vai pulando Viu agillli Não przeize Sofia Vai virando São uma egoccia Quero Tá 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 Favo Amn Tá Na De casa Só M terra Maria M stunned Sabe Ma Lame To Food Sp E aí Ah, não tem ele ali, eu tirei Não saiu, é bem melhor P90 Ah Não acredito, quem que usou o P90? Ah Eu odeio quem usa o P90, tá entendendo? O cara é um Um animal de teta, entendeu? Tomou Tomou na jaca Ban Ban, o cara é isso Ó O meu amigo Sério Não, não, não Pode pegar Meu Deus Safada Morreu, tem que matar os dois Foi um Tomou E aqui Vem aqui Nicky Bichas Nicky Bon Podriga Vem cá Vem cá Vem cá Pode Pode Ah Ah, pulei, velho! Tava no papo. Nojino, te vei, cara, te vei. Ah, não era pra ter pegado essa, né? Mas, tudo bem. Tem encosta. Sabia? Horrível, ruim. Horrível, ruim. Horrível, ruim. Horrível, ruim. Tô brincando, tá? Tô brincando, rapaziada. Tô brincando. Não é horrível, não. Eu sou mais ruim. Ah, para, velho! Vai levar os dois. Toma! Ah! Se eu segurasse e deixasse ele dar bala. Oi. Oi. E aí. É... Não é bom, ali é bom, ali é bom. Não, não é bom. Não! O que você foi jogar no lixo que é dele? É o balão, mas tá estragado já. Vem pra cá, Cristian. Não é, eu vou pegar. Porque eu tava vendo a sua garganta e você morre. Vem pra cá. Você vai morrer se eu vendo a sua garganta e pinta de ovos. Tem nada aqui, ó. Ah, não pega, véi. Não pega, véi. Não pega, véi. Pega de norte-maçã, de RPG. O que o menino tá falando? Nossa, olha o sinique, véi. Essa foto, véi. Puta, meu Deus. Não, o Megamente até vai, mas a foto... Ai! Ele tá mexendo. Ele tá mexendo com o pau. Ele mexeu com o pau. Seja a porta. Obrigada. Ele tá mexendo com o pau. Ele tá mexendo com o pau. Não, calma aí. Tomou? Tomou. Ai, que liguinha. Para de falar palavrão. Meu Deus. Um inferno. Cala a boca, menina. Um inferno. Para de chorar. Tá quieto, cara. Eu falei que eu acolhador pra chorar, irmão. Muito bem. O que é que é isso aí? O que é isso? Ah, para! Como que o cara caiu ali, mano? Chora. Mano, você está me telando em isso mesmo, cara? Tá perdido? Vai na onde? Caiu o anete, mano. Mano, o cara está me telando, eu acho. O que é que eu falei? Ah, meu Deus. Chora. Ah, mano. Mano, eu estou no seio. Burgo rude. O rude é fugado. Eu, tipo, eu restaurei, sei lá. Daí eu tive que fazer... Tentar fazer o mesmo... Fazer o mesmo rude, entendeu? É foda, meu Deus. Também vou. O foda do cara, ele vai também vou. Ele vai morrer, entendeu? Ah, eu errei. Vai morrer por nada. O cara fez três aqui, mano. Ah, eu errei. Ah, eu errei. Ué, o cara caiu aqui. Bem-vindo, senhor, na live. Ganhou 17. Eu nem vi quanto eu ganhei. Tá no lucro É, então, né Sobre isso Bem-vindo aí ao live, mano Olha aqui em cima, meu irmão Olha o golho do pai O Six me deu E eu comprei essa daqui Tá, vamos jogar um Esse aqui eu gosto Esse aqui Quem quiser jogar aí Fala aí que eu mando ideia daí Daí vai ter que esperar, né Vai ter que esperar As partidinhas Eu não sei Eu vou jogar sem mira Do nada Fogui sem mira E é isso Bora lá Hum, mas aqui de lado É os guris, pai É os guris, os guris, os guris Ah, eu tenho banho, caralho Essa é pra tu, tá Dois Apacadinho Ahn Doninho Tão falando por aí Que você tá em Então, né Aí eu já não sei É mentira Porque, ó Eu só vou na live do Celestino E daí Agora eu tô indo Na live do Six Entendeu E a sua, né Se a sua tá E abandona as duas, mãe Entendeu Hum, tinha dois Não consigo ver E aí E aí, Otávio Tudo bem, mano Como você está Como você está, mano Como você está Kabum Por que eu puxei ela, né Ah, mas Vai, né Ó, ó, ó Vou fazer uma banha Suave Eu que eu quero Nossa, tá suave Então, nós 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 Estamos suaves Nós Tava jogando Calma aí Ah Tava jogando Aliados Com Um moleque É eu, caralho Acabei de jogar Aliados Ai, pra carradinha Olha o Nojima Aí, ó É o Nojima Certinho Eu decidi Vim Vim aqui Nesse Nesse modo Aqui Nossa, mano Eu odeio fazer live Aqui, velho Nossa, mano Tem muita criança Não entendi Só tem eu Aqui, velho Ah, não Tem dois Não, agora Eu vou começar a ganhar Ó Meu nick Ah, sim É o Megamente O Qual que é o nome Daquele moleque lá Morilo Ah, sei lá É um moleque Da chiquitiça É, racareca Cabeçudo E lá, ele Deixa eu ver aqui Dolinho Melhor Do Ah, não entendi Melhorar Meu cenário Ah, velho Dolinho Melhor Melhor Do Ah, entendi Dolinho Melhor do cenário Né Não Entendi Mas Cumprindo Melhor do Stand off Ah, entendi Quem me dera Né Ó Goiado Daí Eu morro Pra bala dele Tá entendendo Ah Homem É Ou 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 Eu Não sei Quem que é Eu Eu Só Não sei Quem que é Mais Eu Cara É Papum 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 Oi Ai Agora Se Ou Viu Piança Nossa Eu vou ter que jogar Só essa Veio Acabou Então Então Eu vou jogar Só essa Eu acho Porque Meu celular foi Opa Opa Eu não vou falar nada Para esse cara E aí Meu amigo Samuka Como vai a vida Samuka Oi A minha Tá péssima Olha esse cara Que legal Eu Nem Bugahood Levei um Isso Isso E agora Veio O Ai 2XO, que era para virar... Qual é o nome do bagulho? Contra... Ah, não sei. Já manda, já manda. E aí tem H, beleza, meu mano? Chama, chama. Tá bom, tá bom. Olha, vai ser a última, hein? Vai ser a última de hoje, mas amanhã... Ou hoje de noite ainda, às 20h. Às 20h30 eu vou estar 1. Às 20h30. Eu sou melhor. Chama aqui, ó. Chama ela. Sou o Thiago. E aí, Thiago, beleza? Tá, vou mandar aí o ID para vocês aí, mano. Dê cara aí. Calma aí. Eu tenho você, Thiago. Thiago... Ah, aqui, caramba. Oxi. Ui. E aí, Tijolinho, meu irmão? Mano, só porque eu vou acabar a live, tá chegando um monte de pessoa. É isso que eu... É foda. Tijolinho da lanjoca. Então, né, velho? É sobre isso. Qual é o seu ID? Eu mandei aí. Eu vou mandar de novo. Calma aí, eu vou flodar agora. Hehehehe. Lembrando, rapaziada. Mais tarde vai ter live. E amanhã e depois, depois. Eu espero. Eu espero. Eu vou falar com o Nojima. Eu... Eu... Não... Speak... Cora... Tô brincando, né, Tijolinho? Rousseau? Rousseau. Caralho, quanto convite. Não, tô virando famoso, mano. Que isso, cara. Eu sou o melhor. Olha o... Carecuza aqui, né? O quê? Tu pensa que tô fazendo... Manda meu nick. Calma aí. Não, já... Tá, deixa eu mandar aqui. Killer... Esse é... Killer... Esse é... Ei! Nossa, entra aqui no aliado. Ué! O cara começou um aliado. Beleza. Speak... Cornice... Ô, Itadori. Então, cara... É... É difícil, é difícil. Cadê o Itadori aqui? Ah, tá aqui. Corre atrás, meu amigo. Cacaca. Então, né, Itadori. O que é de você fazer também? Você já tem tudo. Não sei por que você não faz, seu animal de dieta. Tem mais alguém pra vir? Tem mais alguém, Itadori? Você vai vir? Ou você vai... Né? Eu fazer? Sim! Você fazer live! Lembrando... Às 20h30 vai ter live. Eu mesmo... Não, eu... Tá, não entendi. Não entendi, mas compinde. É... Vai ter mais alguém aí? Não? Pode dar gol? E aí, Thiago? Gol. Boa, tijolinho. Bora. Pode ser um arcade? Não, né? Vamos um arcade só nós? O último. Tô com 11%. Bora. Lascar, então. Bora. Não. Não. Ai, que lindo. Pode ser, tijolinho? Pode ser, Thiago? Pode ser um privadinho aqui? Pode? Pode ser... Vamos lá. Pronto. 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 Deixa eu ver. Vocês dois contra eu. Ah, para! 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 Tô ruim ainda. Meu celular novo. Melhor. Então, né? O foda que eu tô ruim. Deixa o Thiago Chamar alguém aí Ó, PCX nunca 6, 6, 6 Mano, não tem ninguém Aqui é o cheatado, caralho Cheatadinho Não Bora Opa Deixa eu ver se sair Então, a cabeça sempre foi ruim Tô brincando De reversa Verdade Faz sentido, faz sentido Deixa eu só amassar uns bootzinhos aqui Ó, eu tô sem mira, hein Ó, desculpa, hein Quem que veio pro meu time? Ó, o Thiago Sempre fui ruim, porém Sempre inteligente É Então, né O foda que eu não sou nem um dos dois Aham, é só uma jogada Mano, enta, adorei Eu restaurei meu celular Tentei fazer outro Hood Mano, eu tô Onde eu chego lá? Ah, mano Ah, mano Meu time não cuida cofre Troca o hood Troca o hood E complicado Então, velho Eu tô morrendo aqui Eu quero fazer graça Entendeu? É foda Olha isso Olha isso Olha isso Eu tô com a mira aqui Com o Apagaçar os 6 Estourando um E lá ele Cara nem é telador Tá Olha essa Fala Lembrando, rapaziada Live todos os dias Duas lives por dia Não tem horário Nossa senhora Calma aí Puta merda Não, sou horrível Meu Deus Mas também não morre uma praga dessa Vou pegar a dada Tô nem seguindo Vou ficar o Itadori agora Nossa, nem laguei 5% Rapaziada 5% Mano, eu vou ter que ir Não quero Encerrar a live Eu caindo, tá entendendo? Trocar de rude Mas é isso, mano Vou sair daqui Vou sair Deixa os caras chegarem na live Mano, depois Umas 20 horas Eu venho Então, olha aqui em cima Olha isso daqui Ontem eu vi lá no grupo Que o Ciclo O melhor foi o dolinho caindo Da lá e o celular dele desligando E o Nojima ca 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 Então, né Mano, você é louco, velho Mas é isso, meu Mas é isso Deixa eu ver aqui Será que tem como gankar a pessoa aqui? Não, né? Não tem como, né? Gankar uma pessoa aqui, né? Pelo, tipo Pelo tubo Vai Bom, é assim O que é isso? O YouTube nunca tem Deixa eu ver aqui, então 0,3 Ou 0,5 ali que alguém me botou isso Deixa eu entender Eu vou pegar 25 Ô, tijolinho Cola lá na live do Cix, mano É, eu vou encerrar minha live Agora, mas Qualquer coisa eu pego e venho da 24 pra pagar vocês Que sorteio, sorteio E é isso Comprando por 16, tá vendo? Mas vai lá, ó Olha aqui, ó Vai nessa live aqui, ó Não, agora passou um carro da pamonha aqui, tá? S-O-2 Caô Sou de Santos Dumont 3, mano Mano Se você conhece aqui do Jardim Laer, tá ligado? Eu amo Pô, mas você é de mojo das que você mora aqui, pô Eu vou tentar não calar no No Quer ver que vai desligar você lá? Mano, por que aqui tá... Aqui, ó Essa conta que é a minha Só que eu perdi ela, véi E eu consigo fazer pelo aplicativo Beleza Deixa eu cancar ela, né? Tá Mas é isso, rapaziada Vai lá na live do Six Vou deixar aí, ó O cara é da hora aí, meu amigão Aí, ó Six Mascara... Não, Six Mascara não Six S-O-2 Vai lá, rapaziada Falou pra vocês aí Até depois Cola aí depois, hein Quero ver Tchau, Nojima Tchau, Tijolim Tchau, Itadori Tchau... Que mais? Nossa Senhora Tchau, Thiago Também É isso Vou lá Tchau pra vocês Fui